O desfile dos cavaleiros na Avenida Tupi durante as atividades cívicas de 7 de setembro marcaram o início da celebração das festividades de 32 anos do Centro de Tradições Gaúchas. Na sede, integrantes da Invernada Campeira levaram a imagem de Nossa Senhora Aparecida até a Gruta, onde foi realizada uma celebração especial. Na cozinha, o trabalho dos voluntários para preparar mais de mil refeições. O tradicional arroz de galpão do Tarka Nativista. Cada tonel alimenta 600 pessoas. Após servir do jantar, as apresentações artísticas. A chula é um dos destaques do CTG. As danças tradicionais sempre chamam a atenção. Então, pré-mirim. Dança-mirim. Juvenil. Veterano. E adulto. Para o show principal dos 32 anos do Tarka, a presença da dupla César Oliveira e Rogério Beto. É um dos tantos que fora do estado do Rio Grande do Sul, tem uma... Hoje eles são um grande exemplo de preservação, né? É o que nós estamos vendo aí com as invernadas ativas, a casa bem estruturada em relação a isso aí. E apesar de todas as dificuldades que são hoje, que é para manter uma cultura de raiz, uma cultura com a sua origem, assim, esse é um exemplo. A dupla comemora 20 anos de carreira. Estamos com um projeto aí chamado Na Essência, onde lançaremos um CD, né? Com músicas inéditas, né? Obviamente, nesse estilo que a gente sempre cantou, né? Que são músicas que retratam o campo, o dia a dia do homem do campo e seus usos e costumes, os nossos usos e costumes. Sempre foi assim, eu acho que sempre não tem como mudar, né? Em parceria com Anomar da Nubivieira, esse disco, todo ele, com letras do Anomar da Nubivieira, que é um dos compositores que nos acompanha desde o início da carreira, praticamente. O CTG Tarka Nativista tem 32 anos de história e muitas conquistas.